Quando eu cheguei em casa Agora quero ver todo mundo fazendo na manhã DJ Bateia, o DJ do momento Vai na manhã, vai na manhã Vai na manhã, vai na manhã, vem, vem A minha sogra tava lá A minha sogra é chata e ela fala pra caralho Quando eu cheguei em casa, a minha sogra tava lá A minha sogra é chata e ela fala pra caralho A minha sogra é chata e ela fala pra caralho A minha sogra é chata e ela fala pra caralho Quando eu cheguei em casa, minha sogra tava lá A minha sogra é chata e ela fala pra caralho Quando eu cheguei em casa, minha sogra tava lá Sai do chão aí, ai meu ovo, joga aí E a gente música, ai meu ovo Só dois da manhã Vai na manhã, vai na manhã Vai na manhã, vai na manhã Só a guitarra, só a guitarra, só a guitarra